Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje, nós vamos fazer essa peça aqui. A nossa camisa Natal Mágico. Olha só que linda que é essa peça. Vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Mas, antes, roda a nossa vinheta aí. Então, pessoal, bora fazer a nossa camisa Natal Mágico. Vamos ao que a gente vai precisar. Vamos precisar de uma fivela, tá? Se você não tiver, você pode fazer uma fivelinha amarela, né? Com um tecido, até com bagum, né? Então, você pode tá fazendo aí. A gente vai precisar de uma meia argola, tá? Aqui, a gente vai usar paetê branco, tá? Ó, paetê branco. Paetê é aquela tule com mantejoulas, né? E aqui é um tricoline branco, tá? Então, e o tecido aqui eu vou usar cetim e tricoline, tá? Aqui eu vou usar azul, mas vocês viram que eu já fiz com vermelho, ficou legal, tá? Então, e também duas fitas de cetim, né? Uma maiorzinha, vermelha, e uma preta. Aqui eu fiz, né? As fitas, peguei o cetim, cortei, né? Piscilei com vela aqui. Mas, você pode tá... Mas, você pode tá usando a fita mesmo, né? Como essa aqui, ó. Pode tá usando, tá bom? Então, aqui, gente, é um filete de um chamuá brilhoso, tá? Que a gente vai usar na gola, tá bom? Então, bora fazer. A gente vai usar botãozinho Rita também, tá? Botãozinho Rita. Então, bora fazer a nossa peça aqui. Vamos começar com as nossas golas. Com as nossas golinhas. Essa é a nossa peça de Natal, né? Então, vamos passar esse filete aqui ao redor da nossa gola, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Aqui, colocamos já o filete, agora a gente vai pegar o nosso forro, tá? Essas golas é duas vezes no forro, duas vezes tecido principal, tá? Tchau. Traçamos a costura por tudo, juntamos aqui, só deixamos aqui em cima pra gente virar a nossa gola. Aqui, viramos a nossa gola, vamos... Pra espontar essa toda aqui. Aqui, passamos uma costura de segurança. Ficou assim. Mesma coisa a gente vai fazer com a outra, tá? Tá? Tchau. Vira. Tchau. E vamos despontar. E vamos despontar. Ficou assim. Agora aqui a gente vai juntar as nossas bolinhas, tá? Ficou assim. Reserva. Vamos pegar as nossas costas aqui. Aqui onde tem uma sinalização, a gente vai fazer um pique, tá? Então, aqui onde tem uma sinalização, a gente fez o pique, tá? Porque a gente sabe que ali a gente tem que fazer alguma coisa, que é aqui. Vamos pegar a nossa fita vermelha. Aonde a gente fez a sinalização, a gente vai colocar a fita vermelha. Vamos pegar a nossa fita. Bem na pontinha aqui. Vamos pegar a fita vermelha. Pegada a nossa fita vermelha, vamos pegar a nossa preta agora e a nossa fivel. Sempre no meio aqui, deixamos a fivel. Se inscreva no canal. E vamos passar uma costura até aqui e seguir. Mesma coisa aqui, tá? Até aqui e seguimos pra cá. Vamos pegar aqui. Agora, a mesma coisa aqui, tá? 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 O molde dos cintos vai para vocês, tá? Da golinha também. O cinto, esse aqui você vai cortar uma vez, que é essa faixa aqui. Se for de cetim, você vai queimar as bordas dela aqui, pra ela não sair fio, tá? E tem o do pequeno também, que agora deve ter caído aqui também uma vez. E daí, você vai fazer a mesma coisa, tá? O vermelho e o preto, tá bom? E esse molde das costas aqui, você vai cortar duas vezes. Uma vez o tecido principal, que eu tô usando o tricoline. E uma vez no nosso cetim aqui, né? Que é o fogo, mas você pode estar usando outro tecido, não precisa ser o cetim, tá bom? Agora, vamos pegar a nossa frente, que é quatro vezes, tá? Antes disso, vamos colocar o nosso... Nossa argola. O restante do tecido que sobra para... O que sobra ali da nossa golinha, você vai colocar aqui, você vai colocar a argola, tá? Bem no meio aqui. O que sobra aqui? O que sobra ali da nossa golinha, você vai colocar aqui, 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 Agora, vamos pegar as nossas frentes. As frentes você vai cortar quatro vezes, tá? Duas vezes o tecido principal e duas vezes no forro. Vamos pegar os ombros aqui. Agora, vamos colocar, vamos pregar a nossa golinha aqui. Essa curvinha aqui fica aqui no ombro, tá? Vamos pregar aqui as nossas... A nossa golinha. Olha só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui pregado a nossa golinha, a nossa meia-argola, vamos reservar essa peça e vamos pegar o nosso forro. Vamos pegar as costas e as frentes e pegar os ombros. Vamos pegar as costas. Ombro pregado, vamos pegar a nossa peça principal aqui e vamos pregar eles aqui. Ombro com ombro aqui. Ombro com ombro aqui. Ombro com ombro aqui. Ombro com ombro aqui. Ombro com ombro. Ombro com ombro. Ombro com ombro. Vamos lá. Vamos lá. Passamos a costura aqui, vamos passar uma aqui também. Agora, vamos passar uma costura aqui nas cavas. Ombro com ombro aqui, cuida pra não pegar a gola. Vamos lá. Aqui a gente faz pique. Alguém me perguntou qual máquina que eu tenho, né, que arremata e dá retrocesso. É uma Sunseye, tá? É uma Sunseye Direct Drive. Mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, tá? Ombro com ombro aqui, sempre tendo esse cuidado pra dar certinho, tá? Cuida com a gola pra não pregar a gola junto aqui. Isso que vocês estão escutando no fundo é o Baroque roncando, tá? O Baroque é meu companheiro de vídeo. Todos os nossos vídeos têm agora a trilha sonora do Baroque, né? Que é o ronco dele. Então, aqui a gente faz pique também, mesma coisa. E agora, a gente vira a nossa peça. Essa modelagem estará à venda lá no nosso site Alemania Pet Molde, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E com essa modelagem você não precisa fazer só Natal, né? Você pode fazer com o tecido certo, o tecido... E você pode fazer... Até as roupas de... Réveillon, né? Então, aqui a gente virou a peça. Agora, a gente vai pegar essa costura aqui e colocar nessa costura aqui, tá? E vai passar uma costura aqui de fora a fora. Sempre colocando costura com costura aqui, tá? Mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Vai pegar essa costura aqui e colocar nessa costura aqui, tá? Ó, costura com costura aqui. E vamos... A gente vai pegar essa costura aqui, tá? A gente vai pegar essa costura aqui, tá? E aí? A gente vai pegar essa costura aqui, tá? Ficou assim, agora a gente vai jogar tudo pra cima. Aqui, nessa pence aqui, a gente vai ajeitar bem certinho aqui, colocar um alfinete aqui, costura, costura aqui, espalha. Ficou assim, agora a gente vai jogar tudo pra cima. Costura, costura aqui. E aí... E agora, a gente vai passar uma costura aqui de fora a fora. Vai deixar só aqui, ó, um pedacinho aqui pra gente virar, tá? E aí... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, se você quiser presspontar aqui as... As cavas também é bom, né? Então, presspontada. Vou fechar assim. Agora, a gente vai colocar um botãozinho aqui. Três botãozinhos. Você pode tá colocando velcro também, tá? Caso você opte por velcro... Também dá. Vou lá colocar o botãozinho e já volto pra mostrar pra vocês a peça pronta. Já voltamos. Já voltamos. Ficou assim a nossa peça. Perfeita, né, gente? Olha só. E veste muito bem. E veste muito bem. É gostoso. Confortável. Você pode fazer de outras cores também, ó. Como essa aqui, né? Então, é isso, gente. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. E também gosto de lembrar vocês que, se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Bora aproveitar aí a época de Natal, gente. Bora fazer muitas roupinhas pet. Você pode estar usando esse molde aqui pra fazer roupa, pra fazer a peça também para o ano novo, né? A roupinha para o ano novo. Só mudar as cores. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês é meu sucesso também. E também gosto de lembrar vocês que, se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. No próximo vídeo eu vou trazer o vestido para fazer parzinho com essa peça aqui. O nosso vestido Natal Mágico. Que ficou uma belezura. Ficou maravilhoso. Também quero falar pra vocês do nosso sétimo pacote da nossa sétima edição, gente. Que está aí o lançamento dia 24 do 11. Estará no lançamento lá. Estaremos fazendo uma live e também o preço tá maravilhoso. E na live você ainda vai ganhar um presente surpreendente. Então, não perca essa live. E, gente, aproveita porque o preço é por tempo limitado, tá bom? E esses modelitos aqui que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, esse modelito aqui e o vestido Natal Mágico, também estará lá no nosso site da Animania Pet Molde. A modelagem completa pra vocês estarem adquirindo lá, tá bom? Use o cupom de desconto que tá aqui embaixo, tá bom? Beijos. Eu amo muito vocês. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.